Esse minifilme deu autorização do criador. O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição. Um ótimo minifilme pra vocês. Filha, a gente vai sair. Se arruma, ok? Ok, papai. Fique aqui, ok? Tudo bem. Anos se passaram e eles nunca mais voltaram. Ei, alguém! Pegue essa ladra! Agora em dia... Moço, me ajuda, pelo amor de Deus! Solta essa ladra! Ela roubou minha maçã! É sério que você está brigando por causa de uma maçã? Sai logo daqui! Muito obrigada! Tá, tá. Você já pode ir. Tá, ok. Alô? Onde você tá? Ah, eu não vou ir pra casa. Eu vou ir pra uma festa. Filho! Alô? Desligou. De noite. Oi, e aí? Olá. É, nós encontramos novamente, então. Ele tá bêbado? Eu não posso deixar ele aqui. No outro dia... Ai, minha cabeça! Onde eu tô? Vou... Você? Onde eu tô? Você tava na rua bêbado e eu trouxe você pra cá. Bom, eu vou indo pra casa, então. Ok. Onde você tava? Eu tava com uma amiga. Não tem jeito. Eu vou ter que achar uma guarda-costas. Agora vê se vaza daqui. Ela é perfeita! Ei. Ah, sim? A senhorita pode me fazer um favor? Mas é claro, madame. Mas que tipo de favor a senhora deseja? Eu quero que você seja a guarda-costas do meu filho. Em troca, eu te dou uma casa e comida. Bem que eu tô precisando. E isto é melhor do que ficar na rua. Eu aceito, senhora. Venha comigo. Júlia, leve a Ana pro quarto dela. Ok, madame. Venha comigo, Ana. Aqui está o seu quarto, querida. Tem roupas no closet, tá bom? Se precisar de alguma coisa, é só me chamar, tá bom? Ok. Nossa, que grande. Fiquei muito gatônico. Bom, é melhor eu ir. Você vai começar hoje, ok? Ok, senhora. Eu já te matriculei na escola do meu filho. Pois você vai ter que ficar de olho nele na escola também. Vem, eu vou te mostrar o meu filho. Luke, abre essa porta. Quem é ela? Sua nova guarda-costas. Eu já disse que não preciso de guarda-costas. Não vamos começar com essa conversa de novo. Vai logo se arrumar. Pra ir pra escola. Ok. Tem que ficar me seguindo pra todo canto? Mas é claro. Pra isso que serve uma guarda-costas. Vem cá, por que a gente tá aqui? Porque eu gosto de ficar aqui. Bom, é melhor a gente ir pra casa. Tá, tá, ok. Vamos então. A porta não abre. Deixa que eu abro. A porta não quer abrir. Não me diga. Ah, a gente vai ter que ficar aqui. Até algum funcionário vir. Pá, meu. Tu vai ficar aí? Sim. Ah, eu sabia. No outro dia... Eu sei que sou bonito, mas não precisa ficar encarando. Você tava acordado? O que eu tava fazendo aqui? Uh, ela tá bravinha. Você vai ver a bravinha, tá? Ah, já vou avisando que eu não sei fazer curativo. Tá, beleza. Vamos na enfermaria cuidar desse seu machucadinho. Mas antes a gente tem que ver se a porta tá aberta. Não é? Mas agora fica parado pra eu botar o curativo. Ah, ai. Tá, agora vamos logo. O que aconteceu com o olho dele? Meio que houve alguns imprevistos no caminho, senhora. Eu já vou indo pro meu quarto. Ana, me deixa te perguntar uma coisa? Sim, pode perguntar. Como que você foi parar na rua? Eu sei que essa pergunta é muito pessoal. Mas eu observei que você tem o jeito de uma pessoa rica, que nunca morou na rua antes. É, eu vou contar a minha história pra você. Na verdade, eu nunca morei na rua. Eu fui abandonada pelos meus pais quando eu tinha 10 anos. A gente era uma família rica. Mas até hoje eu não sei o porquê que eles fizeram isso comigo. Desculpa por ter perguntado isso. Tudo bem. No outro dia... Oi. Olá. A senhorita podia deixar sós com o Luke? Eu... Pode ir, tá tudo bem. Você me observa de longe. Ok. Mas só por alguns minutos. Ok. O que que tu quer, caramba, meu? Só queria ver como era a sua guarda-costas. Eu até achei ela bem interessante. Ok. Era só isso que você queria falar comigo, então? Não. Eu queria perguntar se você quer ir pra uma festa hoje à noite. Opa. Bora lá, então. Eu quero. E aí? O que que ele queria? Ele tava querendo que eu fosse pra uma festa. E você, por acaso, aceitou? É... Não. Mas mudando de assunto... Ele parece que você tá mentindo. Vou ficar de olho nele. De noite. É melhor ficar pronta, né? Caso eu precise sair. Beleza. É aqui. Ah, pronto. Só preciso tirar isso. Acho que tá melhor agora. Prontinho. Vou sair pela janela. Então quer dizer que ele vai mesmo sair. Parece que a festinha é aqui. Vou pegar algumas bebidas. E agora, onde será que ele tá? Parece que o mocinho saiu escondido. Eu tenho minhas técnicas, baby. Mas isso não vem ao caso. Vamos logo pra casa. No outro dia... Pra onde a gente vai? Vamos ir pra casa da minha avó. E essa menina que o Loki tá conversando? Quem é? É a nova guarda-costas dele. Minha filha. Eu acho que ela vai ser mais do que guarda-costas dele. Eu também acho. O churrasco tá pronto! E aí, vô. Como é uma pessoa apaixonada? Quando uma pessoa está apaixonada, ela fica constantemente no alvo de sua paixão. Ele sente-se ansioso quando está com ela. E uma grande felicidade quando estão juntos. E é isso quando uma pessoa está apaixonada. E por que? Está perguntando. É... Então... Eu acho que eu estou apaixonado. Está apaixonado pela Ana, né? Sim, ela mesma. Esses dois não tem jeito. Logo, logo serão um lindo casal. Mãe? Vovó? O que vocês estão fazendo aqui? A gente tava olhando esse lindo casal. A gente não é um casal. Hã? Sei. Eu tô indo pro meu quarto. Mãe, eu tive uma ideia. No outro dia... Ai, meu Deus do céu. O que você tá fazendo aqui? Mãe, me ajuda! Ela tá querendo me matar. Sendo que eu nem fiz nada. Não fez nada o caramba! Calma, calma. Então vocês fizeram isso tudo pra eu e ele ficarmos juntos? Meio que sim. Vamos. Fazにな rumah. Tchau. Quem é que eu amo, né? E... tens... Até o que isso... Tudo bem... E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, mãe Sim Me desculpa Pelo que? Por ser tão rude contigo naquela época Claro que eu te desculpo Obrigado, mãe Oi E aí Tá afim de sair comigo de tarde? Pode ser Mais tarde E agora, será que eu posso abrir os olhos? Ainda não Agora você pode Senhorita Ana Você aceitaria ser minha namorada? Mas é claro que eu aceito Fim Ai, gente, eu também Outros vídeos daqui do canal Beijo Agora eu estou aqui com você Tchau 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 Tchau